Vamos falar agora sobre tratamentos térmicos, mas antes vamos fazer uma revisão do diagrama ferro-carbono. Aqui está o diagrama ferro-carbono, que nós vimos em outra aula. Tem os pontos principais, o ponto eutetoide, que é o ponto 176% do carbono que separa o ferro eutetoide do hiper-eutetoide para o hipo-eutetoide, essa região aqui. E o ponto eutético, que é a menor temperatura em que você consegue ferro líquido. Vamos falar um pouquinho da ferrita. A ferrita é um tipo de ferro sem o carbono, ele é ferro alfa, ele tem a característica de ser cúbico de corpo centrado. Ele é macio, ele é maleável e tem pouca tenacidade. Ele é tenaz, é maleável, mas tem pouca dureza. Aqui a austenita é o ferro gama, ele não existe, ele é instável acima de, abaixo de 723 graus, ele é instável, ele é estável só a 723 graus. Ele é ferro de face centrada, ele tem um limite de solubilidade maior para o carbono. E a sementita, que é uma composição química de ferro 3 carbono, é um material cerâmico, ele tem alta dureza, mas é frágil, ou seja, tem baixa tenacidade e tem a estrutura do sistema orto-rômico, ou seja, são 12 átomos de ferro e 4 átomos de carbono para cada célula. Tá ok? Ele é um material bastante duro. Temos então uma combinação eutética desse material, que é o ferro eutetoide, que é composto por uma matriz de ferrita com lâminas, lamelas, né, camadas de sementita, formando estruturas desse tipo assim, camadas alternadas de ferrita com sementita. Então, quando você tem um ácido eutético, conforme você vai refrigerando ele lentamente, você cria essas estruturas alternadas de ferrita e sementita, que é a perlita. Quando você tem menos carbono, o ácido eutetoide, você acaba tendo estruturas que são cristais no final, que são cristais de perlita e cristais de ferrita e cristais de perlita alternados. Quando você tem um ácido eutetoide, você tem mais carbono, então você acaba tendo uma estrutura de uma matriz feita de sementita com cristais de perlita dispersos dentro dele. Tá ok? Aqui está o exemplo. O ácido eutetoide, você tem uma mistura equilibrada de camadas de ferrita e sementita alternadas. O ácido eutetoide, você tem os cristais de perlita, que é isso daqui, mais grandes áreas cristais só de ferrita. E no ácido eutetoide, você tem as estruturas de perlita e uma matriz de sementita cercando todas elas, fazendo uma estrutura. Tá ok? Bom, vamos falar agora de tratamento térmico, porque tudo que nós falamos aqui, quando nós falamos desse diagrama aqui, todas as transformações que nós citamos até agora são transformações lentas, em que você resfria o material lentamente. Quando você induz variações de tempo na mudança de temperatura, você pode criar novas estruturas de materiais, é isso que nós vamos ver agora. Tá? Tratamentos térmicos, o que são? Tratamento térmico é quando você aquece, refrigera ou resfria o material, faz o resfriamento do material em condições controladas de tempo. Com isso, você cria estruturas que em condições normais, ou seja, em refrigeração lenta, você não teria. Você cria novas estruturas, além de só ferrita, perlita e sementita. Para que servem os tratamentos térmicos? Bom, algumas aplicações, remoções de tensões internas, o que é isso? Vamos supor que você soldou um material, você tem duas barras, você soldou. Se você solda, para quem já soldou um portão na vida, sabe que ele entorta tudo, ele deforma. Um chassi de bicicleta, um quadro de bicicleta, se você soldar, ele pode deformar. Por quê? Porque conforme você aquece, algumas regiões se expandem mais do que outras, porque a temperatura não fica homogênea por toda a peça. Isso causa tensões. Quando ele retorna, essas tensões ficam presas no material e com o tempo ele vai causando deformações, porque o material tende a se acomodar aquelas tensões e isso gera deformações. Para evitar que isso aconteça, o que você faz? Você aquece todo o material a uma temperatura, digamos 600 graus, depende da liga do material que você tem. Essas tensões desaparecem porque o material se homogeneiza, aí você refrigera lentamente e você obtém. Então, refira lentamente e você tem o material livre de tensões. Aumentar ou diminuir a dureza. Se você quiser aumentar a dureza, você faz uma têmpera. Se você quiser diminuir a dureza, você faz uma normalização. A têmpera, quando você aquece o material rapidamente, aquece o material e refrigera ele abruptamente. E normalização, quando você aquece o material e refrigera ele bem lentamente. Aumento da resistência mecânica. Alguns tratamentos térmicos podem fazer isso. Aí você tem o processo de aquecimento e refrigeração. A dureza mecânica você consegue aumentar. Ductibilidade. Você torna o material menos duro. Você retira os materiais duros. A formação de materiais duros dentro dele deixa ele mais macio. Usinabilidade. O material muito duro é de baixa. Usina habilidade. Você quer trabalhar com material mais tenais. Você tem processos de tratamento térmico. Uma normalização consegue fazer isso. Ou você quer aumentar a dureza do material. Você tem alguns processos térmicos como você pode usar a têmpera, vários tipos de têmpera. Você pode utilizar processos de carbonitação, vários processos. Resistência à corrosão. Também a têmpera ajuda um pouco. Só que não é aquilo, hein? Você não deixou o material inoxidável só porque você fez o tratamento térmico dele. Ajuda. Mas não é tudo aquilo lá. Melhora a resistência ao calor. Em algumas ligas você consegue aumentar algumas propriedades térmicas dela. E propriedades elétrico-magnéticas que a gente pode ver mais na frente. Mas está relacionada à formação de perlita e a austenita. Tá ok? Uma das ideias é você refrigerar tão rápido que não dá tempo do material ter uma estrutura cristalina ou outra. Por exemplo, você refrigerar ele rapidamente. Você não deixa ele formar a ferrita. Você deixa ele na forma de austenita. Outro processo também é quando o material está líquido, você refrigerar ele tão rapidamente que não dá tempo de você obter as estruturas cristalinas. Então, você tem os metais amorfos, que são os metais vítreos. Vamos falar, então, de alguns tipos de tratamentos térmicos, né? Basicamente, o tratamento térmico começa com o processo de você aquecer o material, manter esse material, uma temperatura X, por algum tempo e resfriar ela. Esse tempo de aquecimento, o tempo de manutenção de temperatura e em que temperatura você vai mantê-lo, e o tempo que você mantém e a velocidade que você resfria o material, pode obter uma gama grande de variedades de propriedades do seu material. Para poder verificar isso e ter um controle disso daí, existem as curvas TTT. É curvas tempo, temperatura e transformação. Atenção, galera. Quando a gente fala desse diagrama ferro-carbono, aqui, nesse diagrama, cada linha horizontal, desculpa, cada linha vertical é uma liga diferente de material. Quando você falar da curva TTT, cada curva dessa daqui, cada gráfico desse, gráfico inteiro, é uma liga só. Então, é como se esse daqui, cada linha desse gráfico, tem o equivalente, uma tabela, um gráfico desse daqui, tá ok? Então, se você quer trabalhar com o seu tetóide, é um gráfico. Se você quiser trabalhar com o hipotetóide, é outro. Um hiperotetóide, é outro. Se você colocar algum elemento de liga, magnésio, silício, alumínio, titânio, muda o gráfico de novo. Então, você precisa de cada gráfico para cada liga que você utilizar, tá? Cuidado com isso. Você não funciona um gráfico desse se a liga não for a mesma. E como se dá um composto de gráfico aqui? Você tem aqui a temperatura em grau Celsius, aqui em grau Fahrenheit, mas tem em grau Celsius aqui, e aqui a linha de tempo. A linha de tempo aqui, aqui é a temperatura normal, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, por aí vai. Mas aqui, tem que tomar cuidado, que essa escala aqui é logarítmica. Aqui é 0,1 segundo, 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos. Então, a distância daqui para cá é 10, daqui para cá é 100, daqui para cá é 1.000, daqui para cá é 10.000, 100.000, por aí vai. A próxima aqui seria 1 milhão. Então, o tempo aqui não é linear, é logarítmico. Então, cuidado, hein? Se você quiser mediar daqui até aqui, tem meio segundo, daqui até aqui, a mesma distância tem 5, e daqui até aqui tem 50. Então, cuidado com a leitura desse gráfico aqui, esse é um gráfico logarítmico, tá? Bom, e que são essas linhas aqui? Aqui, ó, um exemplo de como você muda quando você coloca cromo. Aqui você teria um aço, digamos, aqui ele não fala, vamos supor que aqui fosse um aço 1.040, vai. Aço, quando eu falo aço 1.040, é aço 1.000, 1.040, é 1.040. Os primeiros dois números, 1.0 quer dizer que é só ferro e carbono. 40 quer dizer que é 4% de carbono. Quando eu falo 41.40, eu estou falando que é um aço cromobilidênio, então 41, eu estou dizendo cromobilidênio, com 4% de carbono, tá? Então, esse aço aqui é um aço hipertetóide. Então, esse aço hipertetóide, você vê como a curva muda radicalmente em função da existência do cromobilidênio. Senão, ele poderia ter uma curva assim, quando você coloca o cromobilidênio, olha como ele fica diferente. Então, quando você põe elementos de liga, você muda totalmente o formato desse gráfico, hein? Cuidado aí com as tigelas. Bom, vamos falar então um negócio de tratamentos térmicos importantes. Têmpera, tá? Têmpera superficial. A têmpera, o que que é? É quando você, para quem gosta de filmes de cowboy, ferroeste, filmes de cavaleiros, tudo mais, sempre tem aquele cara que está trabalhando ferreiro, né? Da vila, que é aquele cara que tem uma forja de carvão, ele aquece uma barra de metal, até embrasa, puxa essa barra, pega uma marreta, começa a martelar, esse material vai moldando ele, e depois ele refrigera numa tina de água, por exemplo, tá? Numa bacia de água. Isso aí chama-se temperar o material. Por que que ele faz isso? Quando o material não está temperado, você lembra que o aço não temperado, ele é o aço normalizado, o aço normal, você aquece ele, ele fica mais mareável, ele ainda não formou a sementita. A alta temperatura, você tem a austenita. Então você não tem a sementita, que é um material duro. A alta temperatura, a sementita, a desculpa, a sementita não está presente, a austenita está lá, o ferro gama, e ele é maleável. Então você pode martelar ele, sem quebrar, você dá forma a ele. Quando você esfria o material, forma a sementita, que é dura, e você não consegue mais martelar. Se você pegar uma barra de metal, dura, com sementita, e ficar martelando, você não vai conseguir mudar nada. Ele pode quebrar, mas não vai mudar de forma. Então o que você faz? Primeiro, você aquece o material na forja, deixa ele em temperatura rúbara, que é em vermelho, molda ele no formato que você quer, forja ele, que é com pancada, você forja aquele material, e na hora que você refrigera ele, você tem a dureza que você quer. Dependendo da propriedade, da velocidade que você refrigera, que a gente vai ver daqui a pouco, você tem o nível de dureza. Tempera superficial, já é um processo mais moderno, em que em vez de você temperar o material, ele ficar todo duro, ou seja, ele fica duro, mas ele perde tenacidade, ou seja, ele fica sujeito a quebras, você refrigera ele com jato de ar, ou jato de água, só a superfície, sem atingir ele profundamente. Então você cria uma camada dura na superfície, e uma camada tenaz no interior. Então você consegue uma peça que resiste melhor a impactos, mas tem a superfície mais dura, que resiste a riscos e pode ter corte. Tá? Tem o processo de revenimento, que é um outro processo térmico que a gente vai ver. Recozimento, quando você aquece o material, o que você faz? Ele está temperado, ele está tensionado, você quer tirar aquelas propriedades dele, você quer zerar ele, você aquece ele até uma temperatura acima dos 723 graus, você deixa ele austenita, e você refrigera ele lentamente. Aí você tem um material menos duro, você cancela a têmpera, tá? Você neutraliza a têmpera. Você pode fazer isso isotermicamente, ou seja, aquecer ele, manter uma temperatura constante, e depois deixar ele refrigera lentamente, ou então alguns ciclos de aquecimento e refrigeração, você obtém isso também. Para alívio de tensões, quando o seu material está tensionado, você aquece ele, espera as tensões internas desses materiais aparecerem, aí depois você refrigera lentamente. Recozimento em caixa, é uma caixa de areia, em que você aquece o material até o rubor, e em vez de jogar ele na água, você enterra ele em areia seca. Essa areia isola o calor dele, e ele vai refrigerando lentamente. Esferidização, é quando você aquece o material, e quando você refrigera o aço, você faz isso numa velocidade de refrigeramento tal, e com uma determinada quantidade de carbono, de maneira a você ter que se formem pequenas esferas de carbono dentro do seu material. Normalização é um outro processo de tratamento térmico. Aos têmpera, ou marta e têmpera, são processos mais complexos de têmpera, que você obtém profriedades mais duras, e alguns processos termoquímicos. Aqui, nos processos termoquímicos, você não só vai mudar as propriedades do material, mas também vai mudar a composição química do material. Sementação. Vamos supor, você tem um aço baixo carbono, um aço hipotetóide, e você quer que a superfície dele seja hipotetóide, para ter mais dureza. Porque o aço hipotetóide é mais maleável, e tenaz, mas é menos duro. E o aço hipotetóide tende a ser mais duro. Então, o que você faz? Você aquece ele, coloca ele num ambiente rico em carbono. O carbono vai penetrar na superfície desse material aquecido, vai aumentar a concentração de carbono na região da superfície, e quando você temperar, você vai conseguir uma superfície dura, e um meio mais maleável, mais tenaz. A cimentação pode ser gasosa, ou seja, você coloca o seu material quente numa atmosfera de carbono, gás carbônico, ou você coloca ele enterrado em carvão, em pó de carvão, esse material entra, e tem alguns processos também químicos, que você faz isso. Nitratação. É a mesma coisa, só que você enriquece ele numa atmosfera de nitrogênio. Aí você tem a região interna dele rica em nitrogênio, que também tem uma tropia, que você consegue algumas tropia das interessantes, porque o átomo de nitrogênio é um átomo grande, e quando ele entra na estrutura cristalina e você refrigera rapidamente, esses átomos grandes, dentro da estrutura, criam deformações, criam tensões, e você consegue o material mais duro. Se a netação, é que você combina carbono e nitrogênio com ácido cianídrico, isso é venenoso pra caramba, mais algumas propriedades que você tem. E carbono e hidratação, também você coloca carbono e hidratação. Agora tem que confirmar só a cianidração, depois eu confirmo com vocês a composição química da cianidração. Tá ok? Vamos lá. Então, diagrama TTT, tempo, temperatura e transformação. Como é que funciona isso? A curva TTT é específica para cada aço, ou seja, cada aço tem a sua curva TTT diferente, tá? Esses gráficos, geralmente, tem as regiões de interesse, ele tem a austenita, a região que vai formar a bainita, a região da pelita, isso é colocado. A abcissa, o eixo x, é o tempo, tá? Em escala logarítmica, já falei pra vocês. E no eixo y é a temperatura, tá? Nele, a gente vai estudar a velocidade com que nós refrigeramos, tá? Quanto mais rápido ou mais lenta ou ciclos de aquecimento, refrigeração ou manutenção de temperatura muda a estrutura do seu material e como ele vai funcionar isso daqui. Depende das taxas de refrigamento que forem lenta ou mais rápida. Aqui, um pedacinho de um gráfico, tá? Aqui, essa curva vermelha, por exemplo, nós temos aqui a austenita. Se você é em 750 graus, tem uma barra de metal e mantém ela estável, essa temperatura, digamos, 750, você vai... 780 aqui, vai. E você for, com o tempo deixando, a austenita tende a se formar em perlita, tá? A temperatura aqui de 680 graus. Lembrando que a 723 graus é que ela é só a austenita. A baixa da temperatura começa a formar a... a austenita começa a virar ferrita, tá? Então, o que acontece? Você tem aqui o material, o estante zero no tempo. O material está todo a austenita, ele solidificou, tem a austenita. Tem aqui, então, a estrutura cúbica de face centrada e os átomos de carbono bonitinhos lá dentro, tá? E ela, se você segurar, de grande, 780 graus, deixa quietinho. O tempo vai passando. No estante, mais ou menos, 12 segundos, começa a formar a perlita, tá? Ou seja, antes de 10 segundos, você não tem nada. Você só tem lá, a 780 graus, parado, a temperatura está estável, você ligou o forno, colocou a barra e deixou ele paradinho lá no forno. Ele está, então, quietinho, a austenita. A 10, ele é instável, né? Ele aqui, quando chega mais ou menos em torno de 10, 12 segundos, começa a formar a perlita e a perlita, a quantidade de perlita vai aumentando no tempo. Até mais ou menos uns, digamos, 900 segundos depois, em que toda a austenita formou a, que toda a austenita formou aqui a perlita. A fase perlita formou e aqui nós só temos perlita aqui para frente, tá ok? Então, é assim que funciona isso. Ou seja, aqui começa a transformação do que está aqui para o que está aqui e aqui é a etapa de transformação, tá? Aqui, mais ou menos, quer dizer que mais ou menos metade da quantidade de perlita possível a gente formou. Aqui, aqui é um exemplo de outra curva, né? Aqui está a temperatura. Vamos supor que nós pegamos aqui o material. Vamos ver se tem um gráfico desse preenchidinho aqui para a gente poder brincar. Tem um aqui. Vamos supor que esse aqui é uma... Nós temos aqui um gráfico um material XYZ aqui. Aqui temos perlita, aqui temos bainita, tá? Bainita é uma outra estrutura relacionado à estrutura ferrita e sementita. Só que aqui você refrigerou tão rápido que não deu tempo de formar aquelas lamelas bonitinhas lá da perlita. Direitinho. Perlita, ferrita, perlita... Sementita, ferrita, fermentita, fermentita, ferrita. Você refrigerou mais rápido, né? E formou estruturas mais... que têm uma característica diferente. Você não tem aquelas lâminas bonitinhas formadas, tá? Não deu tempo. Então, você tem um produto que parte é perlita, mas parte é a martensita que seria o quê? O material solidificou antes do tempo do carbono sair fora. Então, ele fica preso lá dentro. Ou seja, você cria uma tensão. A estrutura mudou, ele não conseguiu sair. Mudou a forma, ele ficou preso. Isso gera tensão. É como se o carbono ficasse preso dentro do cristal cúbico de corpo centrado e, como ele não cabe ali, ele deforma o cubo. O cubo não fica direitinho, o formato certinho. E isso cria uma tensão e essa tensão cria uma dureza, tá? Então, você tem uma propriedade diferente. Então, você tem regiões onde você tem a perlita e tem regiões onde você tem essa característica desse material esse aço endurecido aí, deformado, tá? A gente vai ver a bainita com mais calma, mais cinta. Talvez até valesse a pena a gente ter uma aula falando o que é bainita, o que é martensita, o que é pelita. As propriedades de cada uma delas o que a gente pode estar fazendo com elas. Mas vamos pegar aqui esse material. Então, nós temos aqui a pelita, a bainita e aqui embaixo é a martensita e aqui em cima o ferro-grama. Aqui em cima tem só a astenita pura. Aqui tem a astenita. Vamos supor que aqui é 720 graus e a gente vai refrigerar o material. Se você refrigerar ele rapidamente você tem aqui a astenita e refrigerar ele rapidamente ele cai aqui para a martensita. A martensita é quando todo o carbono que você tem não tem tempo de sair da estrutura da ferrita e fica preso ali dentro formando tensões. Imagina que se você pegasse uma borracha de escrever e ficasse colocando bolinhas de ferro dentro dela. Quanto mais bolinha tem mais dura ela fica. Por quê? Tem uma coisa ali dentro interferindo com a forma e causando tensão. Então ele vai ficando mais duro. A martensita é uma das formas mais duras que você tem do ferro. Então você tem aqui a martensita. Isso aqui é o metal temperado. Se você por outro lado for mais devagarzinho você for vindo para cá você vai ter um momento que você vai começar a formar a perlita termina de formar a perlita desce e vem aqui você tem perlita. Se você fizer uma temperatura intermediária você pode ter perlita e bainita que é a mistura de perlita com martensita e por aí vai. Tá ok? Então isso aqui é o tempo. Quanto mais rápido você refrigerar o material tipo aquele exemplo do ferreiro lá que a gente falou no começo da aula que você esquentava a barra de ferro na flora jogava na água fria ele está fazendo isso daqui ele esquentou o material até ele estar nessa região aqui e joga na água então ele refrigera a forma martensita sem ter tempo de formar a perlita ou bainita e você tem o material mais duro tá ok? Aqui o exemplo que a gente tinha feito para lá o material formando a perlita aqui está um exemplo de perlita você consegue também uma perlita mais fina e mais grosseira dependendo do tempo aqui quanto mais tempo você tem aqui mais fina fica a perlita quanto mais rápido você refrigera a perlita fica mais grosseira ela fica mais densa tudo isso é uma função do tempo que você tem aqui a martensita que é um exemplo quando você refrigera muito rápido o material você não tem tempo do material se acomodar o carbono fica preso dentro e fica com essa estrutura aqui ele fica bem duro é refrigerado rápido em água e o carbono fica preso na austenita e você tem esse aqui deformado é uma tensão mais deformada você ainda consegue piorar isso que se em vez de usar água pura você usar água com salmoura o choque é maior e se você quiser uma temperatura um choque mais suave mas já se usa geralmente para aços com liga de algum outro material que torna mais lento esse processo você também pode jogar ele em óleo com muito cuidado o refrigeramento brusco quando você joga na água fria cria um choque térmico estoque térmico o material endurece rapidamente e forma a martensita basicamente o que é é a ferrita é a ferrita com o carbono dissolvido dentro dela sob tensão tá então se você refrigerar rapidamente aqui tem várias possíveis curvas quanto mais devagar você refrigerar você está para cá se você refrigerar bem devagarzinho que é o que a gente faz lá no diagrama ferro-carbono você tem a austenita a austenita começa a virar perlita termina perlita aqui você tem só perlita se você refrigerar rapidamente ou seja joga na água ele desce por aqui não passa pela curva de formação de perlita e vem pra cá e você só tem martensita e se você passar por aqui você pode ter estruturas híbridas com um pouco de martensita um pouco de perlita e a estrutura que a gente vai acabar chamando de bainita que você tem uma porcentagem de ferrita e uma porcentagem de martensita que forma um novo material híbrido que a gente chama de bainita tem aqui alguns nomes das curvas quando você quer usar ar soprado água óleo você consegue choques térmicos diferentes e você consegue estruturas diferentes aqui um exemplo de bainita onde você tem a martensita e a sementita e a ferrita aqui você tem um cristal que seria a ferrita com o carbono dentro dela dificultando a estrutura que seria cúbico de corpo centrado mais pedaços átomos de carbono dentro criando tensões então você tem uma região aqui relativamente mais dura e aqui um cristal aqui está aqueles cristais aquelas lamelas de sementita formando essas linhas aqui e aqui entre elas a ferrita que está mais suave então esse material aqui é duro esse aqui é muito duro e esse aqui é mais maleável então você consegue propriedades assim isso aqui gera na bainita que é a mistura da martensita com a sementita esse formato de agulha quando você tem agulhas de perlita dentro de uma matriz de martensita aqui está aqui está um outro exemplo de uma curva TTT ela geralmente tem esse formato aqui início da transformação em vermelho final da transformação em verde a linha pontilhada é mais ou menos onde você tem 50% de um material e 50% do outro aqui você tem perlita mais austenita aqui você tem austenita mais bainita essa linha aqui separa que vai ser só a perlita de onde vai formar a bainita que é a mistura de martensita com perlita e aqui se você refrigerar só tem a martensita você não tem se você encostou aqui se você não passar por aqui na hora de refrigerar você não passar sua curva por aqui você só vai ter martensita no final seu material vai ser muito duro mas também vai ser muito frágil então tem que ver o que você vai fazer é um material que aguenta ter corte ele pode fazer lâminas de corte muito afiadas ele pode resistir a risco mas se tomar pancada ele quebra então se você quiser dobrar ele você não vai conseguir se você quiser usinar ele você não vai conseguir agora aqui se consegue conseguir ele é mais fácil de usinar ou menos difícil aqui está alguns exemplos de curva que se usa por exemplo se você seguir essa curva aqui refrigerar rapidamente ele deixar um pouco essa temperatura e refrigerar você vai ter 100% de martensita se você refrigerar até digamos 350 graus deixar esse tempo aqui e jogar ele na água você vai ter 100% de bainita se você refrigerar ele aqui abruptamente deixar no forno parado dá outro tempo aqui digamos de mil segundos e depois refrigerar de uma vez você vai ter metade pelita metade bainita então você olha como você consegue controlar as propriedades do seu material você escolhe o material que você quer ou seja a curva TTT que você quer que você vai selecionar esse mapa aqui você escolhe o tempo que você vai demorar para refrigerar depois você pode deixar ele no forno numa temperatura estável e depois refrigerar ele jogando na água e já existem hoje em dia fornos de CNC de comando numérico computadorizado que você programa o forno para produzir essas curvas aqui aí você aquece o material e você coloca o material lá dentro o forno vai elevar ele a essa temperatura aqui acima de 623 graus e depois ele vai fazer essas linhas de refrigeramento e você vai ter no final os materiais que você quer você tem que decidir olha eu quero martensita material muito duro mas pouco tenais ou bainita que é o material menos tenais tá aí depende do que você vai querer brincar se você passar aqui para cá direto você vai ter aço e o tetóide que é só a perlita tá depende aqui também do material que você vai usar tá ok galera por hoje era isso daí valeu tchau